Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pichal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um dos novos lançamentos da Pichal, que é a Webcam Volans. E se você já tá curioso pra conhecer esse produto, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. E agora sim, o editor pode puxar a vinheta. Então, aqui estamos com a caixa da nossa Webcam Pichal Volans. E agora a gente vai fazer o unboxing dela. Mas antes de começar o unboxing, deixa eu só falar um pouquinho da caixa antes. Aqui na frente você vai encontrar a foto do produto, né? Aqui a fotinha da Webcam. E aqui na parte de trás você vai encontrar as especificações. Mas de qualquer forma, daqui a pouquinho no vídeo eu vou contar pra vocês sobre as especificações dela. E também eu vou mostrar aí na prática como é o uso dela também. Mas agora vamos tirar da caixa. Então, ó, ela vem assim, embaladinha nesse isopor. E agora a gente vai tirar aqui da caixa. E eu vou fazer a instalação dela no meu PC. E daí a gente vai mostrar pra vocês aí como é a imagem dela. E também falar das especificações. Aqui tá o cabo dela. O cabo é bem extenso e a conexão é através de USB. Basta você só conectar no seu PC e já abrir um software de gravação de vídeo, por exemplo. Porque ela já vai estar funcionando porque ela é plug and play. Então você não precisa instalar nenhum software de compatibilidade. Aqui, ó, ela é toda feita em metal. Metal liso aqui com as bordas cromadas bem bonito. Tem um aspecto bem premium. E aqui embaixo tem a parte onde você vai colocar ela num suporte ou no seu monitor. E além disso, ela tem esses ajustes aqui, ó. Então você pode colocar ela um pouco mais pra baixo, mais pra cima, virar. Inclusive, essa parte aqui, ó, ela é emborrachada. Isso vai garantir que não danifique o seu monitor, se você for colocar ela no monitor. E também ajuda a segurar ela um pouco mais. Porque daí ela vai colar bem certinho ali no monitor e não vai ficar balançando eventualmente. E aqui na parte de baixo, ela também tem uma entrada pra você colocar num tripé ou num suporte, caso você queira também. A frontal aqui dela é de vidro. Tem o logo da Pichal aqui no cantinho. E nessa parte aqui de cima, ela tem um mecanismo pra você abrir ou fechar a lente, caso você queira. Agora que eu já mostrei aí ela mais de pertinho pra vocês, eu vou conectar aqui no meu PC. E agora a gente vai falar sobre as especificações. Agora eu já instalei a minha Pichal Rolands no meu PC. Ele tá aqui do meu ladinho. Aí vocês não tão vendo. Mas eu vou fazer a alteração de imagem cada vez que eu citar alguma especificação em específico aqui pra mostrar pra vocês o desempenho da webcam. Então aqui deste lado você está me vendo pela câmera. E deste lado aqui você está me vendo pela webcam. A primeira coisa que vocês vão perceber é a diferença de FPS. A minha câmera ela tá gravando a 60 FPS. E a webcam aqui está gravando a 30, porque o máximo dela é 30 FPS. A qualidade de imagem dessa webcam aqui, ela é 1920x1080. Então é uma webcam Full HD. E com certeza ela vai trazer uma qualidade aí pra sua live. Inclusive se você tá precisando tanto pra live ou também pra trabalho. Tem gente ainda que tá trabalhando em home office, por exemplo. Essa webcam ela atende perfeitamente. Ela tem 2 megapixels e a taxa de quadros dela é 30 FPS, como eu havia mencionado. A abertura dela de imagem é de 90 graus. Então vocês estão vendo aqui bastante informação do meu cenário. Mas caso você queira aumentar, você pode fazer isso através do seu software de transmissão aí tranquilamente. O sensor de imagem dessa webcam aqui é o CMOS. E ela tem foco automático. Então eu vou pegar aqui a caixa dela, ó. Ela tem um foco automático com a distância de mais ou menos 8 centímetros. E claro, se tirar da frente aí, ela vai pegar o foco automático em todo o ambiente. Nessa webcam você consegue dar zoom até 5 vezes. E ela já conta também com algumas especificações automáticas, como o balanço de branco. A correção de cor e de luz também. Então se você tiver em baixa luz ou em mais luz, ela já vai fazer a correção automática. E também o nível de exposição. Então todas essas especificações, elas já vêm automáticas na webcam. Mas claro, provavelmente você vai utilizar algum software de gravação. Como por exemplo, o Streamlabs ou também o OBS. E neles você consegue também fazer algumas configurações. No caso, a minha imagem aqui, ela está basicamente crua. Do jeito que é a imagem automática da webcam. Eu não fiz nenhum tipo de alteração. Mas você aí de casa que vai utilizar ela pra lives, por exemplo. Vai poder fazer essas configurações no OBS ou em outro software tranquilamente. E além disso também, ela conta com microfones. Ela conta com dois microfones omnidirecionais embutidos nela mesmo. E provavelmente nesse exato momento, você está ouvindo aí a qualidade de captação de áudio dela. Vou pedir pro editor aí colocar pra vocês. E sobre compatibilidade. Ela é compatível com basicamente todos os Windows que tem atualmente. Inclusive o 11. E inclusive é o sistema Windows que eu estou usando atualmente pra fazer a gravação desse vídeo. Ela é compatível também com Mac, Linux, Ubuntu e também Android, caso você queira conectar ela no seu celular. E esse foi o vídeo sobre a webcam Pichal Volans. Se você gostou desse produto, comenta aqui embaixo o que você achou. E também deixa aquele like aqui no vídeo pra demonstrar que você gostou desse vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, considere se inscrever. E também ativar o sininho de notificação. Assim o YouTube sempre vai te avisar quando a gente postar um vídeo novo aqui. De qualquer forma, muito obrigada por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo.